Em prudente, o juiz Darcy Lopes Beraldo da Vara da Fazenda Pública do Fórum negou hoje o pedido de eliminar feito pelo Ministério Público, como a SPTV mostrou na semana passada, em relação à interdição ou suspensão das atividades de seis escolas estaduais por falta de autodivistoria do Corpo de Bombeiros. O pedido do Ministério Público era em relação às escolas Hugo Miele, que fica na Vila Esperança, Antônio Fioravante de Menezes, na Vila Marina, Florivaldo Leal, na Vila Tabajara, Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, CEJA, no Jardim Paulista, Escola Vereador Pedro Tófano, localizada em Montalvão, Distrito de Prudente. A unidade Celestina Campos Toledo Teixeira, no Distrito de Floresta do Sul, também estava com o autodivistoria vencido. Em nota, a Diretoria Regional de Ensino de Presidente Prudente reafirmou que as escolas citadas já passaram por intervenções para receber o certificado e está atuando para agilizar as ações com o Corpo de Bombeiros. A administração diz que continua à disposição do Ministério Público e reforça que todas as escolas da rede seguem normas rigorosas com oferta de hidrantes e sistemas de combate a incêndio para garantir a segurança dos alunos e frequentadores.